Voltei e hoje eu tô afim de colocar toda essa minha coleção de jogos de Game Boy dentro desse Game Boy Advance. E esse é o primeiro passo numa jornada que eu tô começando em deixar esse Game Boy Advance perfeito. Tem outras coisas que eu quero alterar nele, como colocar uma tela de melhor qualidade, quero mudar a entrada de carregamento, tem que ser um cabinho específico pra ele, que é esse cabo aqui, se um dia eu esqueço ou perco eu tenho que comprar outro, ninguém tem. Quero trocar pra uma entrada mais comum, como USB ou USB-C, da maneira que for mais fácil. Mas hoje, minha intenção é colocar toda essa minha coleção de jogos que eu não tenho coragem nem de pôr a mão, e eu mantenho eles dentro desses plásticos pra não pôr a mão nas etiquetas, nem acabar desgastando as fitas. Por isso eu quero colocar todas elas dentro desse cartão microSD, e depois desse cartão eu vou colocar nesse adaptador da Easy Flash, e vou colocar esse adaptador da Easy Flash dentro do meu Game Boy Advance. Esses três itens que eu acabei de mostrar são o que você precisa. O Game Boy, o cartão e o adaptador da Easy Flash. Você também precisa ter jogos originais pra fazer isso que eu tô fazendo legalmente, e eu recomendo que você só faça isso com jogos que você possui. No meu caso é porque eu quero preservar o original, então eu tô jogando uma cópia do original. Antes de começar é sempre bom checar se o seu Game Boy tá funcionando. Perfeito. Se você tem tudo, já pode começar o passo a passo. A primeira coisa é aqui embaixo na descrição, tem dois links. O primeiro deles é pro site oficial da Easy Flash, e o segundo é pra um update não oficial pro firmware que você vai instalar aqui dentro da Easy Flash. Quem fez esse update não oficial é um youtuber chamado Stereophonic. Ele faz música com o Game Boy, é bem legal o canal dele. E ele conseguiu desenvolver um update que deixou esse sistema ainda melhor. No primeiro link aí embaixo é o site oficial da Easy Flash. Nele você baixa o firmware mais atual que tiver, no meu caso é o 7.0. E lá embaixo também tem esse thumbnail pack, que seria um pacote de capas dos jogos. Eu não vou ensinar vocês a instalar agora, mas eu recomendo que você já aproveite, baixe, porque é super fácil de instalar depois. Logo em seguida tem aqui um clique aqui, ou clique here. É o manual. Clica nele que vai abrir uma segunda página. Esse manual é bem extenso, tem vários passos. Só que a gente só precisa dessa primeira parte, que é antes de tudo começar. Ele vai falar que você precisa desse equipamento, e também vai te ensinar a formatar o seu cartão microSD. Pode ser cartão microSD de até 128GB, mas é muito. O que eu estou usando de 64GB já é muito, porque eu vou usar menos de 1GB, talvez. Então talvez eu substitua esse cartão no futuro. Mas como ele é uma parceria da SanDisk, que é a melhor marca de cartão SD e microSD, e a Nintendo, ele tem aqui estampado um símbolo do jogo Zelda, que eu sou muito fã, eu decidi pagar um pouquinho a mais e investir nele. Vamos pegar aqui um adaptador. Eu vou colocar esse meu cartãozinho dentro do adaptador. Vou encaixar ele no computador. O meu computador tem uma entrada de SD, então eu só precisei adaptar do microSD para o SD. Se o seu computador não tiver uma entrada SD, vendem adaptadores de vários formatos. Então se você ainda não tem, porque é uma coisa comum, muita gente tem hoje em dia, eu sei que é possível até usar um celular Android. Você põe esse cartãozinho dentro do seu Android e conecta ele com o cabo no computador, você consegue acessar o seu cartão ali dentro. Então tem diversas formas. Eu estou usando um Mac, e o Mac já vem com um programa embutido para formatar cartões. Isso se chama Disk Utility. Se você usou Windows, eu tenho certeza que tem alguma forma muito fácil de formatar um cartão nesse formato XFAT. E desculpa falar isso, mas procuram o Google. Eu não tenho como mostrar agora, porque eu estou usando um Mac. Mas eu tenho certeza que não é difícil, não se sinta acuado, só porque você precisa fazer esse passo antes. Checa aqui no manual se você tem que deixar ele no FAT 16, 32 ou XFAT. Depende do tamanho do seu cartão. Parece que ele já está no formato XFAT, que é o formato que eu preciso. Porém, ele não tem nome nenhum, tá vendo? Eu vou colocar aqui um nome nele, vamos chamar de EasyFlash. E fim, GBA-SP. Você pode pôr o nome que você quiser. Ele tem que ser XFAT. EasyFlash GBA, melhor até. Pronto, agora sim. Vamos ver qual é o próximo passo. Depois de formatar o cartão para o formato FAT, abre o zip daquele primeiro download que você fez, do firmware oficial do site da EasyFlash. Assim que você abrir ele, vai ter três arquivinhos ali dentro. A única coisa que você tem que fazer é baixar esse arquivo EZKernel, com K, para dentro do seu cartão que você acabou de formatar. Eu vou ejetar o meu cartão microSD, inserir o cartão microSD aqui na lateral do adaptador, e agora eu vou inserir o adaptador no Game Boy Advance. Eu acho que eu tenho que segurar o R, que é esse botão de ombro do lado direito, e ligar o aparelho. Vamos ver o que vai acontecer. Ele está fazendo o update. Toma cuidado para nunca desligar ele durante esse update, essa instalação. Mas agora que ele está pronto, eu posso desligar o aparelho, remover o adaptador, remover o cartão de dentro do adaptador, voltar o microSD para o seu adaptador de preferência, para conectar ele no computador. E se agora a gente olhar dentro dele, está igualzinho, nada mudou. Então pronto, se você quer instalar o EasyFlash da maneira mais fácil possível, é só isso. É só formatar o seu cartão microSD no formato certo, e puxar esse arquivo EZ Kernel, e dentro do cartão também as cópias digitais dos seus jogos da sua coleção. Mas eu quero ir um pouco além, eu quero possibilitar que esse meu aparelho, ele emule jogos que ele tem capacidade para emular. Para isso, você deve clicar no segundo link que está aqui embaixo na descrição, que vai abrir essa página. Tem esse post, que quem fez foi o Stereophonic. Esse é o canal do YouTube dele, quem quiser vai lá e se inscreve, eu já me inscrevi aqui no canal dele, aproveitando, se inscreve aqui no meu canal também. Ele criou esse update alternativo, que não foi a EasyFlash que fez, mas que deixa o seu cartão da EasyFlash ainda melhor. Então eu não sei por que a EasyFlash não contrata ele logo, porque seria uma ótima ideia. Ele mandou muito, muito bem, e possibilita que a gente tire muito mais proveito do cartão e do console também. No post que o Stereophonic fez, que está no link aqui embaixo, ele explica mais ou menos quais foram as alterações que ele fez. Tem até uma interface diferente. E aqui no final do post, você tem dois links, um deles é o manual. Eu recomendo que você abra ele e leia pelo menos os primeiros passos, não só acompanhar aqui os meus passo a passo, porque eles podem sofrer mudanças e updates no futuro. Mas logo embaixo tem aqui, Attached Files, que seriam arquivos anexados. Clica no simple.zip. Ele vai baixar esse arquivo zip chamado symbol, descompacta ele, e aqui dentro vai ter um monte de arquivo. Abre esse primeiro arquivinho, texto de texto chamado Important. Aqui também tem um passo a passo, ele fala que tipos de consoles é possível emular aqui dentro. Então olha só quantos consoles tem. Game Boy Color, Game Boy daquele preto e branco, clássico, Game Gear, Sega Master System, o Geo Pocket, NES, que é o Nintendinho. Dá pra instalar bastante coisa aqui. Tem bem mais que isso, só que eu gosto bastante desses, eu tenho esses lá em casa. E aqui nesse arquivo TXT tem o passo a passo dele também. Só preciso copiar as pastas System e Backup pra dentro do cartão. Então isso, e isso, pra dentro do cartão. Agora que eu copiei o System e Backup, eu tenho que escolher se eu quero um tema escuro ou um tema claro pra aparecer ali na minha telinha. Como o meu Game Boy Advance é preto, eu vou escolher o tema preto. Vou puxar ele aqui dentro do cartão. E vou renomear ele. Vou tirar esse ifn Dark. Pra ficar só EZ Kernel. Agora que você jogou todos os arquivos aqui dentro do cartão microSD, tira ele do computador, tira ele do adaptador, coloca ele no adaptador da Easy Flash, encaixa o adaptador e liga o aparelho segurando o botão R, que é esse botão de ombro do lado direito superior. Ligou. Tá abrindo o sistema do Easy Flash. E começou a fazer uma atualização do sistema. Lembra de não desligar o aparelho enquanto essa atualização está acontecendo. E assim que ela terminou, pronto. A gente já está na tela inicial do sistema. É só eu jogar os meus jogos aqui dentro. Vou organizar eles por pastinha. Uma pasta pra cada console. E ele deve rodar normalmente. Eu tenho a cópia digital desses meus jogos aqui no meu computador. Eu vou desligar agora que o upgrade está feito. Eu vou mais uma vez tirar o cartucho daqui. Tirar o cartãozinho microSD. Ele volta pro adaptador que entra no meu computador. Por sorte, eu tenho aqui no meu computador todos esses meus jogos de forma digitalizada. Tem algumas formas de você fazer isso legalmente. É um aparelho chamado Jumper. Que ele conecta na sua fita original com cabo USB. E vai fazer um backup de segurança da sua fita. Pra caso alguma coisa aconteça com ela no futuro, você ainda tem as informações dela ali dentro. Mas se você não tem um Jumper, tem outras maneiras de você conseguir cópias digitais dos seus jogos. Eu só não posso falar elas aqui, mas procura no Google que você descobre. Eu vou selecionar todos os meus jogos. Eu separei por pasta, mas olha só. Na pasta GBA tem vários jogos em formatos GBA. Na pasta GBC tem ali dois jogos em formatos GVC. Na pasta NES tem três jogos. E na pasta SEGA MS, que é o do Master System, também coloquei aqui dois jogos. Eu vou mudar pra SMS. Porque é o nome da extensão. Então pronto. Vou pegar essas quatro pastas e vou jogar ali dentro do meu cartão micro SD. Foi super rápido. Agora eu egetei o meu cartão. Vou pegar ele aqui. Remove o cartão do adaptador, que você tá usando pra inserir no seu computador. Insere o cartãozinho no adaptador da Easy Flash. Insere o adaptador da Easy Flash no seu Game Boy Advance. Vamos abrir. Vamos ligar ele normalmente. Tô animado. Será que deu certo? Abri o Easy Flash. E todas as pastas estão aparecendo ali, olha só. GBA. Vamos abrir um jogo de Game Boy Advance. Pokémon Pinball Rubi Zafira. Começou o jogo e dá pra jogar normalmente. Então o emulador de Game Boy Advance tá funcionando. Vamos fazer o mesmo teste agora para Game Boy Color. GBC. Vamos começar o Pokémon Gold. E pronto, a gente consegue aqui jogar também e emular o Pokémon Gold no meu Game Boy Advance. O único problema é que a tela fica bem pequenininha, mas não me incomoda tanto assim não. Vamos testar mais um console. Desliga o aparelho. Vou escolher agora o NES, que é o Nintendinho. Ele surgiu antes do Super Nintendo. É o primeiro console da Nintendo que faz parte dessa linha principal de consoles que a gente conhece hoje. Vou abrir o Super Mario Bros. 3, que foi, eu acho, um dos jogos mais vendidos. E pronto. Tô rodando um jogo que até 30 anos atrás, já faz bastante tempo, ele só rodava na televisão. E se há 30 anos atrás alguém visse isso rodando num aparelho desse tamanho, isso ia explodir os miolos de quem visse. O console funciona legal, a tela preenche a tela toda. É até melhor do que o Game Boy Color. E por último, pra gente finalizar aqui os exemplos, vamos abrir o Sonic, que tá ali na pastinha da Sega. Eu joguei muito Sonic quando era criança no Master System. Também ocupa a tela inteira, tem um tamanho bem legal. Agora eu não preciso mais carregar essas fitas pra cima e pra baixo, nem mesmo ficar tirando elas dessa embalagem de proteção, porque eu quero que elas se mantenham o melhor possível. Sempre que a gente tira e coloca um cartucho num Game Boy, seja qual Game Boy for, acontece um pequeno desgaste, tanto no console, quanto no cartucho. E por isso é tão legal conseguir carregar toda a minha coleção dentro desse único cartucho. Pra finalizar esse vídeo, eu quero falar algumas das vantagens e desvantagens de usar um cartucho desse. A primeira vantagem, como eu já disse, você não precisa carregar mais a sua coleção de jogos pra cima e pra baixo. É possível eu ter aqui, por exemplo, milhares de jogos e carregar milhares de cartuchos seria um trabalho muito grande, além do perigo de algo acontecer com eles. Eu não vejo quase nenhuma desvantagem em usar esse tipo de técnica. Talvez, se fosse pra eu listar algumas desvantagens, é que o Game Boy Color ocupa um espacinho menor na tela quando você tá jogando e chega a ser ainda menor do que a tela de um Game Boy Color original. Também percebi que jogando Sega Master System, ele rodou muito bem o jogo do Sonic, mas eu tive a impressão que em alguns momentos ele perdia alguns frames ou ele ficava um pouco mais devagar. Isso seria aí uma desvantagem. Porém, pode ser que surjam novos updates no futuro que corrijam esses problemas. O Game Boy Advance é o meu Game Boy predileto porque ele fica nesse tamanhinho, roda todos os jogos desde Game Boy Color até Game Boy Advance. Ele tem entrada pra cabo Game Link e pra carregar, mas esse cabo de carregar ele me incomoda um pouquinho porque eu preciso de um cabo muito específico que é esse daqui. Preciso andar pra todos os lados com esse cabo dele pra poder carregar ele. Se eu esqueço o cabo, se eu perco esse cabo, eu não consigo mais jogar. Eu tô lendo alguns tutoriais na internet e eu pretendo daqui a alguns meses trocar essa entrada de carregador pra uma entrada USB-C e eu acho que vai ser muito legal poder carregar ele com um cabo tão padrão, tão comum que todo mundo vai ter. Outra alteração que eu pretendo fazer nele, essa eu quero fazer logo, talvez daqui a um mês mais ou menos, será trocar a tela dele por uma tela de LCD que tem quatro vezes mais pixels e o brilho dela é muito mais bonito, as cores também. Esse upgrade eu devo fazer aqui em algumas semanas. Eu já encomendei as peças que eu preciso pra fazer ele, só tô esperando tudo chegar e vou gravar um vídeo fazendo essa troca de casco e tela pra vocês poderem acompanhar comigo como acompanharam agora e fazer esse passo a passo. E vocês, o que vocês acharam? Vocês acham que vale a pena colocar um cartão desse pra levar toda a sua coleção? Se você tiver alguma dúvida não tem problema em mandar mensagem aqui embaixo. E se você gostou deixa o like, se inscreve e clica no sininho pra você ser avisado quando saírem vídeos novos que em breve eu devo fazer novos updates nessa máquina de emulação que a gente acabou de criar junto. Valeu por acompanhar e eu volto já.